Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Senhor Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Eu quero ouvir Tua Padre世 Senhor Fala no irmão, na palavra, Senhor E no meu coração